A Blitz foi montada no Trevo de Bom Sucesso, um local estratégico para garantir a fiscalização de carretas e caminhões que trafegam pela cidade com destino à rodovia federal. De acordo com um decreto municipal, o trânsito de veículos pesados em área urbana de Petrópolis é proibido se o destino não for o comércio local. A Blitz foi montada no Trevo de Bom Sucesso, um local estratégico para garantir a fiscalização de carretas e caminhões que trafegam pela cidade com destino não for o comércio local. As rodovias passam pelo interior das cidades. Os GMs verificavam a nota fiscal da mercadoria e conferiam o destino da carga. Se não fosse Petrópolis, eles eram orientados a seguir pela BR-040. Em apenas uma hora e meia de operação, 15 veículos foram desviados e 4 multados. A infração é classificada como média e, por isso, a multa é de R$ 85,13 e o motorista perde 4 pontos na carteira. E o comandante alertou que a operação será feita em outras localidades de Petrópolis. A multa é de R$ 85,13 e a multa é de R$ 85,13 e o motorista perde 4 pontos na carteira. Obrigado.